O presidente ali acena para as pessoas, a gente consegue ver. Agora, acho que é uma criancinha ali, chega até bem próxima. O presidente, o presidente aperta a mão, olha aí. Entrou no Rousseau, né? Ah, legal. É um miniminho, né? Ali de paneca, amiga do Brasil. E vai, então, no Rousseau junto com o presidente. Que alegria. A cena também, olha aí. Legal. A cena também, olha aí.